Desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu... E como ficar rico se... Eu me faz o bar 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 Ai você! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?